A Ilha de Páscoa, também conhecida como Rapanui, é uma pequena ilha localizada no meio do Oceano Pacífico, pertencente ao Chile. Um dos maiores mistérios e maravilhas dessa ilha são os moais, estátuas gigantes de pedra que se espalham por toda a ilha. A história dos moais remonta a cerca de mil anos atrás, quando os primeiros colonizadores chegaram à Ilha de Páscoa. Esses colonizadores eram os antigos Rapanuis, um povo polinésio que navegou por milhares de quilômetros até chegar à ilha isolada. Os Rapanuis, habilidosos construtores, começaram a esculpir as estátuas de pedra vulcânica a partir do século XIII. Cada moai era esculpido em um único bloco de pedra, extraído de uma pedreira chamada Ramo Haraku. Os moais variavam em tamanho, desde alguns metros de altura até impressionantes 20 metros. A construção dos moais era um processo complexo e exigia grande habilidade. Os Rapanuis usavam cinzéis de pedra e ferramentas de obsidiana para esculpir os blocos de pedra. Depois de esculpidos, os moais eram transportados para diferentes partes da ilha. A maneira como os Rapanuis moviam essas estátuas de várias toneladas continua a ser um mistério, mas acredita-se que eles usavam uma combinação de cordas, rolagem e talvez até mesmo a ajuda de troncos de árvores. À medida que os moais eram transportados, eram erguidos em plataformas chamadas Ahu. Cada Ahu servia como um pedestal para um ou vários moais, que ficavam voltados para o interior da ilha, simbolizando a conexão entre os ancestrais e a comunidade. Ao longo dos séculos, os Rapanuis continuaram a construir mais moais, chegando a erguer mais de 900 estátuas em toda a ilha. No entanto, por volta do século XVII, algo mudou drasticamente na ilha. Um período de instabilidade social e ambiental levou ao colapso da sociedade Rapanui. A ilha foi dividida em clãs rivais, a guerra se espalhou e os recursos naturais começaram a escassear. Os moais não foram poupados dessa turbulência. Muitos deles foram derrubados de suas plataformas em atos de conflito interno, deixando-os deitados no chão. Além disso, a exploração excessiva dos recursos naturais, como a derrubada de árvores para a construção e transporte dos moais, levou à degradação do meio ambiente. A ilha perdeu grande parte de sua vegetação e a vida na ilha tornou-se cada vez mais difícil. Após a chegada dos europeus no século XVIII, a cultura Rapanui entrou em declínio ainda mais rápido. Doenças introduzidas pelos europeus e o tráfico de escravos devastaram a população Rapanui, reduzindo-a a um número muito pequeno. Foi somente no século XX que um esforço de restauração e preservação dos moais foi iniciado. Muitos moais foram restaurados e erguidos novamente em suas plataformas originais, trazendo de volta um pouco do esplendor e do mistério da Ilha de Páscoa. Hoje, os moais são considerados patrimônio mundial da Unesco e atraem milhares de turistas de todo o mundo. Eles são uma das maiores atrações da ilha e continuam a fascinar as pessoas com seu tamanho imponente e a história intrigante de um povo que conseguiu construir essas obras de arte impressionantes em um lugar tão remoto como a Ilha de Páscoa.